O Grupo Aulas da Vida Eu gostaria de pedir a vocês que se unissem a mim numa prece e pedissem a Deus o amparo e a proteção dos bons espíritos para que possamos juntos aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Jesus e aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Vamos pedir a eles também que abençoe o lar de cada uma das pessoas que estamos assistindo nesse momento e que todos juntos possamos nos aprimorar nos conhecimentos e evoluir enquanto pessoa, que assim seja. Então, como eu estava dizendo para vocês, o tema de hoje é ver o lado melhor das pessoas e das situações. E para falar desse tema, a gente começa com um trecho do Evangelho que é o trecho que está lá no Sermão da Montanha. Nós vamos falar, está em Mateus, no capítulo 7, no versículo que vai de 1 a 5. É um trecho famoso do Sermão da Montanha, né? O Sermão da Montanha é aquele que Jesus vai até o monte e ele começa a pregar e fazer vários ensinamentos tanto para a multidão que estava acompanhando quanto para os seus discípulos, né? Então vamos lá no trechinho que nós vamos abordar hoje. O trechinho diz assim Não julgueis para que não sejais julgados porque com o juízo com que julgades sereis julgados e com a medida com que tiveres medido vos hão de medir a vós e porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Bom, nesse trechinho nós temos aí que Jesus já nos dá algumas orientações sobre o comportamento. Então ele diz assim Não julgueis para que não sejais julgados. Então ele está dizendo assim Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito com você. Então você não vai julgar porque você não quer ser julgado porque a medida que a gente usa para julgar a outra pessoa para criticar a outra pessoa essa medida também vai ser usada para nos julgar e também para fazer a crítica para cada um de nós. Então, se a gente for pensar bem é melhor então não me preocupar tanto com as outras pessoas mas começar a me preocupar um pouquinho mais comigo e com as minhas atitudes e com as minhas ações. Tanto é que no versículo terceiro ele diz assim E por que reparas tu no argueiro, ou seja, no cisco que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho. Então imagine como se eu tivesse uma trave que seria um poste gigante no meu olho impedindo inclusive de eu enxergar mas eu, apesar de ter uma trave gigante um poste gigante no meu olho eu quero perceber o que está se passando com as outras pessoas e quero me preocupar com o que as outras pessoas estão fazendo. Então, esse ensinamento de Jesus ele passa a ideia de que nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo conosco fazer um autoexame, uma autoavaliação para ver quais são os problemas que nós estamos enfrentando aquilo que eu preciso melhorar e aquilo em que eu estou errando. Então, eu não devo me preocupar com o que o outro está fazendo com o que o outro está deixando de fazer no que ele está acertando ou no que ele está errando. Eu tenho que me preocupar com aquilo que eu estou fazendo naquilo que eu estou acertando e naquilo que eu estou errando. Tanto é que se a gente continuar lá em Mateus no versículo 4 ele dirá assim Ou como dirás a teu irmão deixa-me tirar o argueiro do teu olho estando uma trave no teu ou seja, como que eu vou tirar o cisco que está no olho da outra pessoa se eu tenho uma trave, um poste no meu olho como é que eu vou enxergar o olho da outra pessoa se o meu olho está impedido de enxergar. E aí ele continua dizendo, né? Jesus continua dizendo Ou seja, esse cisco que está no olho essa trave que está no olho representa as nossas imperfeições Então ele diz Acabe primeiro com as suas imperfeições para depois cuidar da imperfeição das outras pessoas Então, seguindo as palavras de Jesus a primeira coisa que nós temos que aprimorar é a nós mesmos Então a preocupação que eu tenho sempre é com nós mesmos e não com a outra pessoa Seguindo um pouquinho mais se eu for pegar lá no livro dos espíritos na questão 886 qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E ele diz assim Benevolência para com todos Indulgência para as imperfeições dos outros Perdão das ofensas Benevolência é bondade Então, bondade para com todos Então, se eu quero ser uma pessoa boa se eu quero que as outras pessoas me vejam como uma pessoa boa eu devo praticar então a bondade para com todas as pessoas E eu devo ter indulgência ou seja, eu vou perdoar os erros eu vou ter misericórdia contra as falhas e imperfeições alheias eu vou absolver as ofensas e os erros cometidos pelas outras pessoas Então, a indulgência é a mesma coisa que o perdão das ofensas é não enxergar o erro as falhas que as outras pessoas têm e cometem porque aí nós voltamos naquele trecho do Evangelho de Jesus não ver a trave que está no olho da outra pessoa quando eu tenho uma trave no meu olho eu vou enxergar o cisco que está no olho da outra pessoa quando eu mesmo tenho uma trave ou um posse no meu olho Então, antes de me preocupar com as imperfeições alheias eu tenho que me preocupar com as minhas imperfeições trabalhar as minhas imperfeições e se eu fizer isso eu não vou ter tempo de olhar para as imperfeições das outras pessoas Isso nos ajuda muito porque nas relações humanas normalmente as brigas acontecem porque as pessoas ficam apontando os defeitos uns dos outros Então, é muito comum nas relações em família, com os amigos as brigas acontecerem porque você vai falar assim Fulano, você fez isso, isso e isso ou você deixou de fazer isso, isso e isso Como pode fulano ter feito tal coisa? Então, a gente se preocupa muito com as imperfeições alheias e acaba não prestando atenção e não trabalhando as nossas próprias Então, o aprendizado de hoje, da lição de hoje que nós estamos trazendo aqui é a gente se preocupar em tomar conta da nossa vida e se preocupar menos em tomar conta da vida alheia, da vida dos outros Então, se cada um começar a tomar conta da própria vida e observar os próprios defeitos, as próprias imperfeições e buscar melhorar esses defeitos e imperfeições nós então vamos ter uma vida mais próxima da caridade como entende Jesus, que é a bondade para com todos inclusive não enxergando ou diminuindo os defeitos e as imperfeições que as pessoas tenham Mas vamos seguir no nosso estudo de hoje Então, nessa mesma questão aí do livro dos Espíritos O amor e a caridade são complementos da lei e da justiça Pois amar ao próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejarmos nos fosse feito Tal o sentido das palavras de Jesus Amai-nos uns aos outros como irmãos Então, quando Jesus pede que a gente ame que a gente ame uns aos outros como irmãos amar ao outro como irmão é não olhar as imperfeições do outro não se preocupar com a vida do outro e cuidar mais das nossas imperfeições e cuidar mais de nós mesmos Então, se eu for bom com as outras pessoas eu vou estar cumprindo essa lei de justiça do amor e da caridade Porque a caridade não se restringe a esmola a ajudar as pessoas com dinheiro ou ajudar com questões materiais mas ela também é cuidar das palavras que nós usamos para nos referir às outras pessoas Então, a caridade a gente tem também com as palavras com os pensamentos com as nossas atitudes Então, caridade não é apenas algo material mas é principalmente a gente ter um olhar mais fraterno para as outras pessoas e olhar essas pessoas com a compreensão de que todos nós somos imperfeitos Então, eu não vou criticar não vou prejudicar a outra pessoa porque ela é imperfeita porque eu também sou imperfeito Então, se nós começarmos a ter esse cuidado a gente tem um novo olhar sobre a relação com as pessoas Então, no nosso trabalho nós vamos ser menos críticos menos exigentes com as outras pessoas entendendo que elas também têm limites têm imperfeições têm também a sua cota de evolução para aprimorar Então, quanto mais a gente olhar dessa maneira a gente vai olhar o ser humano com novos olhos e nós vamos nos aproximar mais das pessoas Então, esse olhar que Jesus nos propõe de amor e caridade amando as pessoas como irmãos nos aproxima das pessoas e faz com que a gente também se aproxime de Deus Então, é importante a gente lembrar que o homem que é verdadeiramente bom ele procura se elevar aos olhos de Deus e não considerar as outras pessoas como inferiores mas como iguais, como irmãos como pessoas que estamos todos nós aqui nesse planeta para evoluir Então, é um novo olhar que nós vamos lançar sobre a humanidade Continuando um pouquinho ainda sobre o nosso estudo nós vamos pegar um outro trecho que também está lá em Mateus só que agora no capítulo 5 no versículo 43 Ele fala assim Ouviste que foi dito Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo Essa frase é uma frase que normalmente a gente escuta até os dias de hoje quando a gente sai para a rua para conversar com as pessoas As pessoas falam assim Ame a sua família Ame a quem está próximo de você E quem está longe que se dane que você acaba propondo que tenha o ódio a vingança pelas pessoas que você considera como inimigos E Jesus nos ensina dizendo assim Eu, porém, vos digo Amai a vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem Fazei o bem aos que vos odeiam E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do vosso Pai que estás nos céus Então Jesus propõe um novo olhar e propõe que a gente reveja e veja esse conceito que já está enraizado lá desde os tempos de Jesus na mente das pessoas de que a gente deve se vingar dos inimigos deve desejar o mal para os inimigos e deve então liquidar acabar com os nossos inimigos Essa ideia não está de acordo com o amor que Jesus veio nos trazer Então esse novo olhar que Jesus nos pede Ele diz então que a gente deve ao contrário fazer o bem desejar o bem para o nosso inimigo Então o primeiro passo para lidar com aquelas pessoas que a gente julga que são nossos inimigos é não odiar não desejar o mal Então se você tem alguém que você considera que é seu inimigo que é alguém que você tem inimizade que é alguém que você não gosta que é alguém que você não quer encontrar não quer ver não quer dizer não quer dar um bom dia quando encontra de manhã A principal atitude que nós devemos incorporar com Jesus é não desejar o mal a essa pessoa Não desejar a ela nenhum tipo de sentimento negativo Porque nós sabemos pela questão da lei da causa e defeito que tudo aquilo que eu mando para outra pessoa eu acabo recebendo de volta tudo aquilo que eu planto eu vou colher Então se eu estou plantando ódio com as outras pessoas eu vou colher esse ódio que vem de volta para mim Então Jesus ele pede que a gente reveja esse conceito reveja essa atitude e que comece então a orar pelas pessoas que nos maltratam e nos persegue porque a oração é uma energia poderosa que chega até o coração dessas pessoas e faz com que elas vibrem de maneira diferente e ao vibrar de maneira diferente elas podem começar a repensar as suas atitudes a maneira como se comporta e até mesmo os valores que tem e nós também a partir do momento que começamos também na prece também estamos vibrando nos imantando nessa energia renovadora e estamos então trazendo para nós uma renovação então é importante orar pelas pessoas que nos perseguem para que a gente possa ser considerado exatamente um filho de Deus alguém que está na procura da evolução e aí Jesus continua também nesse trecho do evangelho e diz assim pois se amares os que vos amam que galardão tereis ou seja que prêmio você tem não fazem os publicanos também o mesmo e se saudades unicamente os vossos irmãos que fazeis demais não fazem os publicanos também assim sede vós perfeitos como perfeito é vosso pai que está nos céus então para fazer o que todo mundo faz qual a diferença o que a gente tem a mais do que as outras pessoas se eu quero me considerar como alguém que é cristão como alguém que procura evoluir e crescer eu tenho que mudar alguma coisa em mim porque se eu continuar fazendo o mesmo que as outras pessoas fazem por aí que mérito eu tenho que recompensa eu vou ganhar com isso se eu estou agindo como todas as pessoas que estão por aí agem então Jesus faz esse convite para que a gente repense tudo aquilo que faz e para complementar essa ideia eu trouxe lá uma questão que está no livro dos espíritos a questão 887 que diz assim Jesus também disse amai mesmo os vossos inimigos ora o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos e aí os espíritos nos respondem nos orientam com a seguinte informação certo ninguém pode votar aos seus inimigos um amor eterno e apaixonado não foi isso que Jesus entendeu de dizer amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem o que assim procede se torna superior aos seus inimigos ao passo que abaixo deles se coloca se procurar tomar vengança então os espíritos estão nos orientando dizendo o seguinte que quando a gente encontrar uma pessoa que a gente considera como um inimigo que a gente tem inimizade que a gente não gosta é claro que nós não vamos amar da mesma maneira que a gente ama um amigo ou um parente que a gente tem muito carinho a pessoa que a gente ama verdadeiramente a gente abraça faz um carinho tem todo um afato e toda uma ternura para as pessoas que a gente tem essa dificuldade de lidar de se relacionar o que nos pede é apenas que a gente não deseje o mal que a gente não pague o mal com o mal com o ódio mas que a gente pague o mal com o bem com o amor porque se a gente fizer se a gente fizer o bateu levou se a gente fizer o toma lá da cá quer dizer se eu retribuir na mesma medida se eu me comportar da mesma maneira eu estou sendo igual eu não estou sendo diferente então eu vou até por ter um conhecimento a mais como nós já temos a gente vai estar se rebaixando a gente vai estar mostrando que nós somos então até mais inferiores do que aquela pessoa que a gente está criticando e julgando porque a gente não toma então uma atitude coerente os seres que nos ajudam na progressão espiritual estão em estágios próximos ao nosso então as pessoas que nós consideramos como inimigos ou são as pessoas que a gente não gosta elas estão praticamente no mesmo estágio evolutivo que nós então o que acontece quando eu falo assim ah, o meu inimigo o meu obsessor a pessoa que eu não gosto o meu desafeto essas pessoas elas estão no mesmo estágio praticamente evolutivo que o nosso estão vivendo e convivendo conosco nesse planeta na mesma vibração que nós estamos vivendo então essas pessoas que eu não gosto elas acabam sendo um espelho para os defeitos eles revelam os nossos defeitos as nossas qualidades eles acabam nos ajudando se nós nos propormos a fazer uma autoanálise uma autoavaliação fazer o autoconhecimento então quando eu faço tudo isso quando eu olho para as pessoas que eu me incomodo eu me pergunto assim o que me incomoda nessa pessoa às vezes eu posso encontrar uma imperfeição um defeito algo que eu critico na outra pessoa que eu posso ter aquilo em mim mesmo então essa pessoa que eu estou julgando como um inimigo na realidade ela está sendo um amigo ao me revelar aquilo que eu não quero enxergar então muitas vezes eu acho que eu já estou num patamar evolutivo e que nada me abala que nada vai me atormentar que eu já sou uma pessoa tranquila aí chega uma pessoa que vai me mostrar que eu ainda não cumpri essa etapa que eu ainda não estou nesse estágio que eu julgava que já havia atingido então muitas vezes algumas pessoas aparecem na nossa vida como uma prova de que nós como uma aprovação como uma prova de que nós ainda não melhoramos ou não estamos naquele patamar que a gente julga o esquecimento do passado nos permite conhecer o outro lado que essas pessoas têm então algumas vezes a pessoa diz ah mas se eu soubesse por que que eu não gosto dessa pessoa porque às vezes não tem um motivo aparente nesta vida mas eu posso ter algum daqui de vidas anteriores então esse esquecimento do passado né das vidas anteriores ele me permite explorar o que a pessoa hoje tem de bom então se eu não sei quem é essa pessoa então eu suporto que na vida anterior eu e essas pessoas nos desentendemos porque um roubou o outro né ou que um tenha matado o outro alguma coisa nesse sentido nessa vida se eu encontrar essa pessoa eu sempre vou enxergá-la como aquilo que ela representou lá no passado como um assassino como um bandido como um mau caráter eu não vou conseguir olhar para essa pessoa com novos olhos então esquecer o passado né o que aconteceu nas vidas anteriores me permite explorar nesta vida o que a pessoa tenha de bacana o que ela tenha de bom me mostra uma outra faceta que essa pessoa tenha eu trouxe também um trechinho que está lá no livro Na Era do Espírito que foi escrita por Herculano Pires em parceria com o Chico Xavier e outros com a contribuição de outros espíritos que ele diz assim nada acontece por acaso tudo resulta da lei de causa e efeito e todo o efeito tem um sentido o da evolução todos somos espíritos faltosos e sofremos as provas que pedimos antes de encanar temos dívidas coletivas a resgatar mas além do resgate esperamos a liberdade a paz o progresso então a gente deve também na nossa autoanálise quando a gente está vendo também as nossas imperfeições e perguntando também por que as coisas só acontecem comigo por que só eu sou prejudicado dessa maneira eu conheço tanta gente ninguém passou por isso mas eu estou passando quando a gente começa esses questionamentos quando a gente começa a pensar dessa maneira a gente deve lembrar então que nada acontece ao acaso que tudo aí resulta da lei da causa e efeito então Deus sabe quando ele coloca um problema uma dificuldade na minha vida ele sabe que eu tenho condições de superar essas dificuldades e que essas dificuldades elas são também uma forma de aprimorar o meu espírito então como ele diz aqui e todo efeito tem um sentido da evolução então eu não tenho que me preocupar muito com o que eu fiz de errado lá no passado eu tenho que me preocupar como é que eu lido com isso no presente momento então ao invés de eu ficar me lamentando sobre os problemas que aparecem na minha vida eu devo me preocupar como é que eu encaro esses problemas e como é que eu vou superar essas dificuldades que vão surgindo na minha vida então é assim é uma atitude positiva nossa de crescimento se eu começar então a encarar os fatos que me cercam se eu olhar as provações que acontecem na minha vida olhando também o que eu posso tirar de bom de cada uma dessas situações e de cada um desses problemas então de algo ruim eu posso tirar algo bom e esse aprendizado é que vai me fazer crescer que vai me fazer evoluir né então muitas vezes a gente se preocupa né com o que fez no passado e não se preocupa que isso é umas vezes uma maneira da gente evoluir ele crescer lá no livro Céu e Inferno na parte 2 no capítulo 8 tem uma pequena história de um personagem que se chama Letil que ele era um industrial né que ele morava lá em Paris e que um dia teve um incêndio a cadeira que ele estava pegou fogo ele pegou fogo e ele teve uma morte né muito trágica as pessoas conseguiram socorrer mas ele estava pegando fogo e ele teve queimaduras horríveis nesse incêndio dava assim pra ver a pele dele caindo né no incêndio perdendo pedaços no incêndio então e ele ainda sobreviveu por acho que 12 horas e ele teve muito sofrimento e acabou morrendo né por conta disso tudo e aí ele diz lá no mundo espiritual que tudo isso aconteceu porque numa vida anterior ele tinha sido né um um juiz que tinha julgado né uma criança inocente lá de 12 a 14 anos que ele achou que ele como juiz inquisitor que ele poderia condená-la né essa criança e como ninguém quis cumprir a pena que era matar essa pessoa na fogueira ele foi lá além de ser o juiz ele também foi o carrasco e ele colocou fogo e matou essa essa menina e aí então ele tinha a consciência tão pesada por tudo isso que ele havia feito que ele nessa vida pediu pra ele passar por essa situação pra que ele se livrasse desse tormento que já o acompanhava durante aí vários e vários anos e ele diz né que o esquecimento é uma bênção porque enquanto ele estava aqui encarnado ele não se lembrava das coisas horríveis que ele havia feito e ele não sofria o tanto que ele sofria nessa situação então a gente muitas vezes tem que lembrar que as coisas não vão acontecer na nossa vida por acaso que ela tem uma razão de ser e que a gente não deve focar só no problema né só nessa questão do resgate né como foi a caso nesse caso que eu acabei de contar mas a gente deve focar também num lado bom que nós podemos construir e conseguir se nós tivermos uma atitude positiva em relação aos problemas como vocês sabem eu também faço entrevista fraterno e eu atendi um senhor que ele tinha um problema de saúde ele já foi diagnosticado com câncer terminal e que ele estava lamentando né e sofrendo muito com tudo isso né ele, a família todos estavam sofrendo muito e ele disse assim pra mim olha agora o meu filho que eu já que já morava em outra cidade que eu quase nem via teve que vir morar aqui comigo pra cuidar de mim e etc né e aí eu pedi pra ele assim então vamos fazer um exercício vamos ver o lado bom né eu sei que a sentença do câncer né dizer que você está com câncer terminal significa que logo você vai vir a desencarnar todos nós vamos desencarnar um dia nós não temos né o que está afligindo você nesse momento é que a previsão de que seja logo mas nós não temos ideia eu estou aqui te entrevistando estou falando com você hoje eu estou aqui amanhã eu posso não estar então eu também não posso não estar aqui amanhã mas eu tenho que então me preocupar com o que eu faço hoje e o bonito dessa história dele é que ele começou a perceber que a doença dele fez com que os filhos se aproximassem mais dele os filhos que não se falavam voltaram a conversar entre si a família que estava espalhada e distante começou a se reunir com mais frequência as pessoas começaram a rever né de que a vida é muito curta que a gente tem que aproveitar os momentos bons que existem hoje então ele começou a perceber que a doença estava sendo também uma maneira da família se voltar a se unir uma maneira daquela família que estava tão fragilizada se fortalecer e eu lembro que num dos últimos encontros ele falou assim pra mim eu estou antes eu chorava e lamentava hoje eu sou agradecido por essa doença porque ela me fez reconstruir a minha família e hoje hoje eu posso partir com a certeza de que os meus filhos vão estar todos juntos e um contando com o outro então essa lição ela é muito forte pra mim porque ela mostra que se por um lado a gente tem algo que é difícil por outro a gente pode encontrar um bálsamo um alívio pode encontrar as bênçãos que vem de Deus que a nossa mente é muito pequena pra encontrar e pra enxergar o esquecimento de fatos desagradáveis de pessoas que nos feriram de situações que nos machucam é uma bênção então a gente deve pedir a Deus que nos ajude a esquecer o lado ruim das coisas pra conseguir enxergar o lado bom que todas as coisas tem então tudo tem o seu lado ruim mas também tem o seu lado bom e esse lado que nos permite crescer e evoluir enquanto ser humano né a gente deve então orar a Deus pra que ele nos ajude a esquecer tudo aquilo que nos é desagradável e que nos ajude a focar naquilo que é bom naquilo que nos ajuda a crescer e aquilo que nos ajuda a nos fortalecer esquecendo-se do que parece inconveniente ou desagradável não é perder a memória e não é perder o passado mas é também uma estratégia da gente focar naquilo que realmente nos traz felicidade nos focar em momentos que são felizes nos focar nos momentos de gratidão pra que a gente possa se cercar das energias que são boas e que são renovadoras então é um aprendizado pra nós mudar a maneira como a gente encara os problemas as dificuldades as situações que são ruins as pessoas que nos trazem dificuldades e começar a enxergar o lado bom que tudo isso pode nos trazer e então nós vamos crescer e nos tornarmos pessoas mais felizes mais em paz e mais tranquilos então vamos pedir a Deus e a Jesus que nos ajude nessa missão e que nos fortaleça hoje e sempre obrigado pela oportunidade e tenham todos uma boa tarde e aí e aí Obrigado.